Agora mais ainda, né? Mais ainda. Muito mais. Você acha que com a entrada da internet tá tudo muito rápido? Até demais? Sim, sim. Até pra música, pro seu trabalho? Sim, sem dúvida. Ó, eu conversei recentemente com um jornalista e ele tava conversando comigo sobre por que que as músicas não tem mais introdução. Introdução é uma coisa que... Qual é o propósito da introdução? Atenção, você que está em casa. O que é a introdução? Introdução é quando você dá um play na música, começa um instrumental acontecendo até o cantor ou a cantora entrar pra cantar. O que que é isso? É uma preparação. É psicológico. Se a música é uma balada, eu coloco uma introdução dramática pra ir deixando você... No clima. No clima do que vai acontecer. Bota Sugar, do Marble Five, pra ouvir que tem um minuto e meio de introdução. Você até cansa de esperar. Meu Deus, eles não vão cantar? Uma introdução longa, que eu considero uma introdução longa by the book, assim, é até um minuto. Você considera que a música vai ter uns quatro minutos, né? Eu falo quatro minutos, o Spotify já me tirou do ar, né? Porque quatro minutos não serve. Tem que ser três e cinquenta e alguma coisa. Porque quatro já é muito. Não é quatro, acabou. E outra, você já percebeu que as músicas acabam? O cara tá cantando aqui com você e parei. É. Por quê? Porque ninguém tem saco pra ouvir o fade out. É, caramba, cara. As pessoas não têm mais paciência. É tudo... Quero saber se o pato é macho. Quero ovo. Vai, me dá aí. Entendeu? E já abre a próxima já cantando. Aí, quando você põe no... Que nem eu ponho no shuffle, no aleatório, eu boto o crossfade, né? Que é pra não ter silêncio, né? Você tá correndo lá, que fica aquele... O que será que vai tocar agora? É um corte muito brusco, né? Aí, quando tem essas músicas, mal termina. Parece rádio que você fica com raiva, que o cara fala em cima do cantor. Fica isso, porque a música tá terminando, já entrou a outra. Não, peraí, deixa acabar a outra. Não me mata, assim. Não tem nos álbuns mais aquele interlude, aquele... Nada. Um prefácio bonito, né? Não tem nem mais arranjador, gente. Arranjador, coisa que fez o meu pai pagar a escola dos filhos todos, não tem mais. Ninguém chama mais arranjador. O cara usa um mouse e fica clicando lá, fiz a música, pronto. Então, assim, essa... O que também é válido, desde que... Tudo tem o seu lugar. Não se excluam os arranjadores. Não, tudo tem o seu lugar. Mas, assim, se a gente fosse pensar só assim, a gente não teria Bach, Beethoven, né? A gente não teria esses caras deixando esse legado histórico pra gente. Então, o que acontece hoje na sociedade, pra mim, é que só existe o certo e o errado. É a polarização, né? Maldita polarização. Então, assim, quando isso aqui fez sucesso, tudo que não é isso, tá errado. Você só pode tá louco, né? Só pode tá maluco. Imagina isso na época dos Beatles. A gente não teria Rolling Stones. A gente não teria Led Zeppelin. Sim. A gente não teria The Who. Porque são tribos diferentes. São outros mundos. Então, se... Aí explode os Beatles, mata todo mundo. Aí você ia ver o... A turma do Led Zeppelin tudo cortando cabelo cuia, né? Usando roupinha tudo fechadinha pra ver se dava certo, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Não, né? Não é assim. Cadê a personalidade? Cadê as tribos, né? Sim. As tribos que cada uma tem o seu som e que elas interagem. Elas têm uma intersecção, né? Têm uma intersecção. E isso é bom. Isso cria... Isso faz o amálgama da cultura, né? Funcionar e você dar espaço pra que outras coisas apareçam. Agora, quando você fica segmentando e seccionando tudo a um formato só, o que sobra, né? Onde é que tá a criatividade? Então, é muito difícil. E assim, e as pessoas que nascem já nesse formato começam a achar que isso é o real e que não existe outra coisa. Uma coisa que tem me magoado muito, assim, é ver as novas gerações não olham pra trás. Quer dizer, se você faz música hoje, alguém veio fazendo. Sim. E tá entregando pra você uma parada. Não olham pra trás. É daqui pra frente. E cultura não é assim, né? Arte não é assim. Uma coisa se alimenta da outra, né? É pendular, é cíclica. As coisas vão acontecendo. Então, você pega artista que faz um som super upbeat, disco, todo mundo fala, nossa, brilhante. Como brilhante? Em 1970 já acontecia isso. Mas se você sabe que isso aconteceu como referência, você consegue ver qual é o mérito do trabalho daquela pessoa por aquilo que tá dando certo. Não é simplesmente deu certo porque fez sucesso, porque tem 300 milhões de seguidores. É o mérito que tem ali. Então, essa coisa me desgasta um pouquinho. Mas é como tá rolando, né? Também ficar dando porrada em ponta de faca machuca a mão, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto